Muito boa tarde pra você que a partir de agora vai se ligar nas emoções da final da Taça Rio. Jogo de volta, primeiro jogo com vitória do Vasco. O Vasco tem a vantagem do empate pra conquistar a sua décima primeira Taça Rio da história. Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença pra levar o título. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão pros pênaltis. Imagens da bela Taça que uma das duas equipes vai levantar no final do jogo. Imagens também do estádio de São Januário, o Caldeirão, a Casa do Vasco. Você é claro é o nosso convidado pra estar participando. Hashtag torcida cariocão pra você poder interagir com a gente. E é claro né, seja bem vindo a você que está acompanhando pelo nosso perfil oficial no TikTok. Estou muito bem acompanhado hoje como sempre ao lado de Felipe Rolim. Fala mamutão. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde ótima. A gente está aqui pra ver decisão de Taça. Está então autorizando a saída de bola Maurício Machado Júnior. Seja bem vindo a decisão da Taça Rio. Levantamento de bola pra área. O toque de cabeça. Olha o Pedro Castro aparecendo. Ninguém na marcação do Pedro Castro né. Se movimentou. Ninguém acompanhou. Bom, o Léo Jabata, a cante do Vasco da Gama né. Muito amigo do MC Kevin. E fez uma homenagem né. Colocou o nome do MC Kevin abaixo do nome dele na camisa do Vasco. Vem cobrança do Ricardinho. Perna direita. Batida pro gol. Sai ao lado da meta do Vanderlei. Tiro de meta. Morato. Sobra com o Vasco. Ele distribuiu. Colocou na frente pro Peck. PV acompanhou. Peck chegou de carrinho. Mas a Lilian Bruno já sinalizou. Essa bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Douglas Borges cobrar. Primeira participação do Douglas no jogo né. Pode pintar cruzamento por ali. Levantou o Pedro Castro. Toque de cabeça. Olha só. Se esticou ali com a perna direita. Tentou tocar nessa bola. Abertura pro Ronald. Encosta a marcação do Léo Jabata. Bola recuperada pelo Galaza. Olha o Ronald na batida pro gol. Vanderlei caiu. Pra fazer a defesa. Tá marcando a falta. Favorecendo o Botafogo. Olha o Vasco. Invadiu a área batida. Deve desvio no meio do caminho. A bola saia direita do Douglas Borges. Sobra do Pedro Castro. Colocou essa bola pro Ronald. Tem a marcação do Zeca. Ele invade a área. Pintou cruzamento. Toque de cabeça do Marco Antônio. E na sequência reclamou de falta do Léo Matos. Bom. O Chá ele. Um cara específico do lado esquerdo né. A posição que um reforço hoje no Botafogo desses que vieram tem mais condição de brigar e tentar uma titularidade com mais rapidez é a lateral direita. Autorizado já. Vem né. Canhota. Levantamento de bola no segundo posto. Tem toque de cabeça. O Douglas Borges ficou por ali pra sair jogando pro Botafogo. O toque foi do Ricardo Graça né. Acabou não pegando. Descida do Botafogo em velocidade. Ronald levantou a cabeça pro Navarra. Batida. Vanderlei. Defesaça aqui uma roupa do Vanderlei. Chegada é boa do Vasco. Rolou pro Léo Matos. Pintou cruzamento. E aí tava colado no corpo. Foi o sinal que fez o Maurício Machado Júnior né. Que o braço do PV estava colado ao corpo. Por isso não marcou nada ali desse possível cruzamento do Léo Matos. Mola no segundo poste. E de cabeça tirou o Varley. Ela tá viva na meia lua ainda. Pé de cabeça tocou. Tinha jogador na posição de impedimento. O Léo Jabá bateu. Mas a arbitragem já tinha paralisado antes né. Já havia sinalizado ali a posição irregular. O Carlos Henrique de Lima Filho. Começou essa descida do Zeca por aqui. A batida de fora da área. Pancada. Tom Glasbordes. Que pancada do Zeca hein. Agora sim. Acertou o seu relógio. Bola rolando. Cano. De primeiro Pedro Castro faz a abertura. Olha a saída por ali do Vanderlei abafando. Semando o Vasco mais uma vez. Olha a chegada por dentro. A batida. Douglas. Pancada de fora da área do Gabriel Peck. Pegou de canhota no canto direito do Douglas. Na repetição pra você. A batida venenosa e o tapa de mão direita do Douglas. Ela é direita batida pro gol. Ela vai pra fora. Tentou o chute direto o Andrei. Essa bola a sua direita do gol do Douglas Bosch. Mais uma vez pra você. É a cobrança do Felipe Ferreira. Cima do gol do Vanderlei. Tentou surpreender. Vem pra você. O Felipe Ferreira. Aí saiu do gol de soco o Vanderlei. Sopra do Pedro Castro. Bola pra área. Batida do Navarro Vanderlei. Olha o toque. Gol. Do Botafogo. É dele. Silva. Depois de duas defesas do Vanderlei. No bate e rebate. A bola sobra pro Gilvan. Que começou como titular no jogo de hoje. Ele de cabeça. Faz o gol que vai levando a decisão pros pênaltis. Aqui em São Januário. Marley já deu um tapa. Colocou na frente. Deixou pra trás o Andrei. O Botafogo insiste. Tem cruzamento. Toque. Esse chute pra... Olha só. Essa bola saindo à esquerda. Tem a passagem do Enio. Pedindo pelo lado de campo o Enio. Bola pra ele. Vai pra cima do Rômulo. Rolou essa bola pro Navarro. Felipe Ferreira. Que chance teve o Botafogo. A bola do jogo pro Felipe Ferreira. Você vai rever, ó. Não tem mais tempo pra nada. Maurício Machado aponta pro centro de campo. É. A decisão da Taça Rio 2021 será definida nos pênaltis, Felipe Rolim. Isso é autorizado o Andrei. Decisão da Taça Rio nos pênaltis. Pra você que tá acompanhando no nosso Pay Per View e também no TikTok. Vem o Andrei pra cobrança. Na perna direita a batida. Gol do Vasco. Vanderlei no gol. Pedro Castro na cobrança. Partiu na perna direita a batida. Vanderlei! Caiu no canto esquerdo pra fazer a defesa. Pedro Castro bateu o rasteiro no canto esquerdo do Vanderlei. E aí o Vanderlei caiu pra fazer a defesa. Autorizado o Zeca pra cobrança. E pro chute o Zeca! Gol do Vasco! Vanderlei no gol. Já pegou um pênalti. Vem Felipe Ferreira pra cobrança. Autorizado o Felipe. A batida, Vanderlei! Monstro! Vanderlei! Pega seu segundo pênalti seguido. Batiu o Peck. Na canhotinha, na cobrança! Gol! Do Vasco! Em friso na canhota. Vanderlei no gol. Partiu o friso. A batida! Vanderlei! O Vasco é campeão da Taça Rio! Incrível! Vanderlei pegou as três penalidades do Botafogo. O Vasco conquista o seu décimo primeiro título de Taça Rio. É o maior detentor de títulos da Taça Rio na história. Vanderlei! Que noite pro goleiro vascaíno. Botafogo tentou. Nas três cobranças, esbarrou na estrela do goleiro Vanderlei. Que é claro, junto com seus companheiros, dá mais um título pro Vasco da Gama. Repetição pra você, Felipe Rolim. Das cobranças do Botafogo agora. Como os jogadores do Botafogo cobraram mal essas penalidades. Vale um hat-trick pro Vanderlei? Pegar três pênaltis em sequência? É, vai... Depois pode pedir música, né? Liga pro Tadeu Schmidt lá depois. Uma música ao contrário, né? Já que ele tirou três gols. Bem demais o goleiro do Vasco. As batidas do Botafogo. Essa última, o Frizo na quebra passada, ainda tenta enganar ali o Vanderlei. Mas as três batidas todas. Nenhuma delas muito próxima do canto. Nenhuma delas com muita força. Germancano, sete gols no Campeonato Carioca. Primeiro a foto. E depois aquele momento, né? Pra erguer a taça. O Vasco leva a taça a Rio. Vencendo o primeiro jogo lá no Newton Santos. Segundo jogo, no tempo normal, vitória do Botafogo. E nas penalidades, o Vasco da Gama manteve o 100% de aproveitamento. Três cobranças e as três foram convertidas pelo Vasco. Já o Botafogo, suas três cobranças foram defendidas pelo Vanderlei. Norades do Botafogo. Nograduate do Botafogo. No viewingмы no API. No Fahrenheit yaz Irish Anthony Jessica. No nuestras breitinhas. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.